O que é outro? Vigilhar, valer e pegar produções Aprenda a respeitar Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar beijo e descontar, tio me chama Mas a idiota aqui Nunca tá contente com o que tem nas mãos Mas quando te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica milionário e perder tudo no outro dia